salve salve viajantes do desopilando pela estrada tudo bom com vocês estamos aqui trafegando pela br343 próximo de teresina já quase aqui perto da duplicação a entrada da cidade aqui no sentido de altos teresina tá bom essa br aqui é que sobe para parnaíba quando o pessoal aqui de teresina é pegar uma praia o pessoal aí pega essa br aqui e se desloca e 300 km para chegar em parnaíba estamos aqui já na parte da duplicação e aqui com período pouco chuvoso normal dessa época do ano aqui na região nordeste e a gente o objetivo na verdade desse vídeo é mostrar para vocês a nossa travessia é passando sobre o rio parnaíba até a cidade de timon vamos entrar no maranhão a gente que veio fazendo vídeos aí de algumas cidades do piauí cidades do ceará e agora nós vamos aqui fazer essa passagem de teresina para timon são duas cidades que ficam aqui uma do lado da outra divididas aí pelo rio parnaíba timon do lado do maranhão e teresina capital do estado do piauí do outro lado de onde nós estamos tá bom seja bem-vindo ao nosso canal se você é novo por aqui já se inscreva aí para acompanhar nossas aventuras ativa o sininho para receber as notificações e ficar atualizado sobre o que acontece aqui no desopilando pela estrada se você já inscrito aqui no nosso canal seja bem-vindo mais uma vez e vamos seguir juntos aqui com mais esse vídeo tá bom a gente está passando aqui pela prf da entrada de teresina e como eu disse para vocês nós vamos acelerar um pouco o vídeo porque eu quero mostrar a nossa passagem aqui pela ponte sobre o rio parnaíba até timon e vamos fazer umas imagens da divisa do maranhão com o piauí um abraço e vamos para o vídeo pessoal e para quem não passa muito tempo aqui nesse trecho da br343 tá é na entrada aqui de quem vem de parnaíba fortaleza tianguá né até a ponte sobre o rio parnaíba na divisa do maranhão é tem que ter muita atenção viu tem algumas alterações é com obras de elevado alguns já estão concluídos outros não então tem que ver direitinho tem uma rotatória que foi tirada ali na entrada então é se você não prestar atenção você acaba indo para dentro da cidade e acaba não passando aqui por por fora né meio que por fora aqui mas não acaba não passando pela br e aí você acaba pegando aquela ponte que é a ponte férrea também que é utilizada também para travessia tá bom é só um alerta aí que eu faço para quem há muito tempo não tá passando por aqui é só e a esquerda aqui a gente tá passando pela rodoviária de Terezinha isso mesmo é rodoviária de Terezinha fica aqui a esquerda não dá para ver muito bem aqui pela nossa câmera mas aqui a frente essa passarela é de acesso e nós temos aqui uma alça que a direita que a gente desce caso a gente quisesse fazer o retorno voltando para a rodoviária vamos seguindo com o próximo vídeo que o Maranhão tá bem aí e finalmente a gente está aqui trafegando pela ponte Engenheiro Antônio Noronha que divide uma das pontes né que fazem a divisa aí do Piauí com Maranhão é sobre o rio Parnaíba aqui em Terezinha estamos chegando na cidade de Timon essas duas cidades ficam divididas aí pelo rio Parnaíba como eu falei uma no estado do Maranhão e a outra no estado do Piauí Terezinha aí com seus cerca de 860 mil habitantes e Timon aí com mais ou menos 170 mil habitantes a quarta cidade mais populosa do Maranhão então juntando aí essas duas populações a gente tem aí em torno de um milhão de pessoas fora e as outras cidades que ficam próximas de Terezinha então é um aglomerado urbano essa região aqui entre Timon e Terezinha estamos na BR-226 aqui no Maranhão se fôssemos aqui direto se aí iremos lá em Presidente Dutra mas essa estrada ela não é feita totalmente então nós vamos aqui pegar a direita passar por dentro do município de Timon e trafegar pela BR-316 no sentido do município de Caxias no Maranhão isso mesmo vamos mostrar um pouquinho aqui de Timon e você segue aqui com a gente que o vídeo ainda não terminou aqui é o posto fiscal que a gente tá passando de de Timon o pessoal aí das caminhões parando para recolher o ICMS e nós vamos direto aqui nesse dia nublado que já choveu já fez sol o tempo não se decide com o que que ele quer então vamos que vamos e mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal desopilando pela estrada e aí 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 e aí